Esse processo será do lado do STF. O processo do STF não tem capa. Vocês já assinaram esse livro primeiro? O processo não tem capa, o processo tem o conteúdo. O jurista tem que julgar não pelo nome da pessoa, mas pelo que está nos autos. Se não está nos autos, você já deve ter estudado em São Jureiro, então está no mundo político. Mas sei que vocês já, quem já passou pela matéria constitucional e terminava, não tinha uma prova concreta. Não tinha das buscas das histórias, dados de testemunho, foi 480 pessoas que foram movidas pelos juízes. Não tinha uma prova de compra de voto. Tudo era direito que eu falei de voto. Aí me interessava. Aí quando eu sou condenado, os outros também foram condenados, tutora noz.